Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vim falar pra você de 5 negócios que você pode começar amanhã trabalhar de uma forma online, mas antes eu quero deixar pra você um recadinho. Fala empreendedor, beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados e você queira ter resultados constantes eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição pra você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então um bom proveito! Deixando o recadinho então pra vocês, eu quero falar pra você então a primeira forma de como você pode estar trabalhando com um negócio online e você pode começar amanhã. A primeira forma seria você trabalhar de uma forma de membros, ou seja, você cria uma comunidade ou cria uma área de membros pras pessoas acessarem e ter acesso a conteúdos que é da sua audiência, do seu nicho que você pode criar pra ela. Muitas delas são atraídas pelo conteúdo, porém muitas delas, elas ficam pela comunidade e também pelo seu suporte, ou coach, se você quiser dizer assim. Muitas delas, elas gostam dessa área porque são pessoas iguais a ela. Então se você criar uma área de membros, você criar essa comunidade pra elas, você pode criar também. Eu já ouvi pessoas criando uma comunidade no grupo do Facebook pra poder entrar, ela cobra um X valor. Cobra um valor razoavelmente, assim, dizemos 15 reais, 10 reais. Porque hoje lá no grupo do Facebook você pode fazer lives, você pode criar vídeos, mandar vídeos pra sua audiência, você pode mandar textos, estratégias, muitas coisas que você pode compartilhar lá naquele grupo. Você pode fazer essas lives, um suporte online, digamos assim, abrir pra perguntas pras pessoas. Então você tem uma grande possibilidade, um leque de possibilidades pra você oferecer pra sua audiência. Então se você criar essa área de membros, pode ser a do Facebook, você cobra 10 reais, 15 reais, pra as pessoas entrarem nessa comunidade e tá compartilhando experiências. Tenha certeza que muitas pessoas vão querer entrar, se você é uma autoridade, você cria uma autoridade no seu nicho. Tenha certeza que muitas dessas pessoas vão querer ter acesso a esse tipo de conteúdo. O segundo negócio que você pode estar criando com baixo custo é que você pode criar um infoproduto. O que é um infoproduto? É você pegar um conhecimento e transformar em produto. Informação em produto. Como você pode fazer isso? Se você tem algum conhecimento em alguma coisa, qualquer coisa que você tiver conhecimento, você pode transformar esse conhecimento em produto. Você pode pegar esse conhecimento e colocar nas plataformas Hotmart, Monetize e Eduz, e assim você ganhar vendendo esse seu conhecimento. Com isso, muitas pessoas acabam ganhando muito dinheiro com isso. Muitas delas vendem o seu conhecimento que, por exemplo, a pessoa sabe fazer artesanato. Ela vai passar esse conhecimento como um infoproduto, vai ensinar as pessoas a fazer artesanato. Tem pessoas que sabem fazer brigadeiros, ela vai ensinar a pessoa a fazer um brigadeiro. Então, assim, são diversos tipos de conhecimento que você pode criar e vender como produto. Mas se você acha que você não tem nenhum conhecimento, você pode contratar um expert. Ou seja, um profissional que tem algum conhecimento em uma área, e assim você transforma, faz uma parceria com ele, você transforma o conhecimento dele em produto. Então, você faz uma divisão de lucros do produto que você for criar, e assim você cria parcerias com ele, e assim você faz o lançamento e acaba vendendo e ganhando com isso também. A terceira forma de você criar um negócio online de baixo custo é você trabalhar como copywriter. O que é o copywriter? É uma pessoa que tem a escrita como uma forma de persuasão. Ela usa a escrita para fazer a pessoa comprar um produto, ou clicar, ou dependendo, vai capturar leads também, depende do objetivo do texto que ela vai criar. Pode ser também através de banners, se ela quiser criar banners de uma forma persuasiva também, ela se especializa em persuasão através da escrita. Se ela pegar esse conhecimento de copywriter e transformar em produto, vendendo como serviço para outras pessoas, que hoje em dia é o futuro, eu digo assim, que é o futuro dos negócios online. Porque muitas empresas vão precisar desse profissional para poder convencer, através do seu site, através do seu blog, muitas das empresas grandes aí, vamos dizer, até a própria Hotmart, ela tem um blog. E dentro desse blog existe um profissional que também é profissional em copywriter. Ele vai ter que escrever aquele texto e persuadir a pessoa a criar um produto e colocar lá dentro da Hotmart, ou virar um afiliado. Então, esse profissional vai ser muito exigido futuramente. Claro, aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos, esse profissional é muito valorizado. Então, se você se tornar um profissional de copywriter, tenha certeza que você vai ter muito trabalho pela frente. A quarta forma de você trabalhar com negócios online de baixo custo, é você trabalhar como afiliado. Trabalhar como afiliado é muito bom, porque você não precisa de um investimento inicial. Você pode trabalhar com diversas formas, você pode trabalhar com blog, canal no YouTube, Facebook, WhatsApp. Diversas formas você pode utilizar essas ferramentas para você iniciar o seu empreendedorismo como afiliado, trabalhar com marketing de afiliado. Mas o que seria trabalhar como afiliado? Trabalhar como afiliado é você se afiliar a um produto de terceiro, e assim você, ao efetuar uma venda, vender esse produto, você ganha comissões com isso. Ou seja, você vai ganhar uma comissão se a pessoa comprar com o seu link de afiliado. Calma que também não é tão simples você trabalhar como afiliado, você tem que saber as estratégias de como fazer uma venda com o seu link. Então, não é simplesmente você fazer spam, mas você virar um profissional, saber as técnicas de marketing digital, e assim você colocar em prática e vender como afiliado. Existem diversas pessoas trabalhando como afiliado e ficando milionárias. O quinto e último passo de como você trabalhar com negócios online e também ter o baixo custo de investimento é você trabalhar como professor digital. Ou seja, você trabalha dando aulas online. Eu conheço uma pessoa que veio falar comigo, até mesmo ele quis contratar minha consultoria. Ele falou comigo que ele queria dar aulas de inglês para alunos. Na verdade, ele já dá aulas, mas ele queria ampliar muito mais o seu negócio através do marketing digital, por isso que ele me procurou. Mas ele já dá aulas para alunos fora do país, ele dá aulas também para pessoas de outros estados, de outras cidades aqui no Brasil mesmo. Então, você pode utilizar o seu conhecimento de inglês, espanhol, alemão, japonês. Você pode dar aulas online, oferecer para as pessoas, fazer uma mensalidade para elas, e assim você pode estar entrando em contato com elas. Hoje em dia é muito fácil, você tem apenas uma webcam, você pode ter um notebook, e assim você pode dar uma aula para essa pessoa de uma forma online. Então, você vira um professor digital, que muitas das pessoas já estão trabalhando dessa forma também atualmente. Só que você pode fazer também diferença, ou seja, você cria as aulas online particulares, mas também você já aproveita e cria uma aula digital, um produto digital. Você pega essa informação que você tem, que é no caso, saber da aula online, e você cria um produto. Ou até mesmo você pode utilizar também, fazer uma área de membros. Tem diversas formas de você utilizar, que eu falei aqui nesse vídeo. Então, esse é um dos passos que você pode trabalhar também, de uma forma online, com baixo custo. Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo, espero que você tenha gostado também. Se você gostou, já dá um like aqui embaixo também, para fortalecer a nossa comunidade. E também, você não é inscrito nele? Se inscreve no canal, para que você possa receber as notificações de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no canal. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho